Na Neshastore tem sorteio todo mês para os clientes, hein? Para participar é bem fácil. Faça uma compra no site da Neshastore em março, utilizando o cupom BIDA. Aí você vai lá, faz um tweet, me marcando, marcando a Neshastore e mostrando o que você comprou. E você concorre a uma dessas nove coisas maravilhosas. São FaxDripatch, AWP, Galil AK e também um novo operador. Neshastore.com, a melhor loja. Forever, ever. Alô, tá tomando aí? Não tô não. Agora vai lá, vai lá, vai lá. Xgatex, Xgatex. Tem um em cima do vagão. Tá morto, tá morto, nem clicou. Nem clicou. Matei o meu. Vida, nem precisa matar os três, é zoado. Deixa eu sair dois minhados. Mano, peraí. Eu comi arroz com linguiça. Eu comi arroz com lingui. Gostou. Eita. Ali. Tem um cego voltando pela ligação. Ligação minhado. Fundo, tomei um HE na bunda. Ligação saiu do combi. Dois forest. Bundo ainda. Peguei fundo, peguei fundo. Vai ter bombe ainda. Peguei forest, peguei forest. Peguei bombe. Bombe morto. Mais um forest, mais um forest. Mais um bombe, mais um bombe. 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 Tá morto, tá morto. Nice. Nice. Foi melhor. Mano, eu joguei lagadíssimo esse p***ro. Agora foi. Não é melhor de três no pistol? Porra, ia ser bom, hein? Ia ser bom, a gente ganhou? É verdade, meu troço. Morto, morto. Do cravado vermelho. Quer vir comigo, me dá um? Tô de back 10 aqui, tudo na... Entrei bombeiro, entrei bombe. Colado, colado de geladeira e um bombe. Peguei geladeira. Um bombe ainda atrás do bombe. Minha K tá na geladeira. Liga. Tem um f***. Peguei, liga. Boa. Boa, tem a K na geladeira, me dá um. Um, não peguei. Liga, liga, liga o último. Boa, galera. Valeu, valeu, valeu. Não dá, velho. É só um jeito, tá diferente. Tomou lá cima. Peguei um fundo. Tá. Embaixo tem um. Boa. Pode ir correndo, Snake. Pode ir correndo, Snake. Tô, embreu. Vai indo, guys. Procura uma luta. Linda. Dei espaço já. Progrid, progrid. Usa as bombas. O cravado sai da ligação. Ligação. Saiu. Tem dois. Saiu. Posta é minha, beleza. Peguei um liga. Pode estar um pole, tá? Aham. Tem um costo, acho. Porto, costas. Tô cravado na mega rampa. Matei um eco aqui, tá? Tem um ligação CT? Vai CT, vai CT, vai CT. Tem um CT outro, então. Você vai ligar já no paredão, Sipa. Paredão, eu acho. Paguei, eu. Eu vou CT. CT o último. Beleza. Ele tava aqui pra mega rampa. Agora ele deve ter recuado. Não vi nada abomitivo. Já tô indo pro fundo. Eu vou comer ele, porque eu tô com 20 de vida. Tá. Quer outra? Tá lá, vai ficando no cantão. É isso, na esquina. Quer outra? Continua rulando. Confirmado, confirmado, CT. Que isso. Só o Ed mata nesse dia. Se quiser, eu posso mola de ladera pra você, véi. Vai. Dois segundos. Tem um fora. Ah, eu teve trava. Bombeiro cria. Eu acho que ele... Ah, my bad. Vou gravar fora. Não, fez certo. E um em cima do vagão de fundo. Aham. Começar a jogar bombeiro. Tô esmocado. Em cima dos cinco, a um me viu. Tô vagando de fundo. Boa, boa, boa. Linda, tô entrando lá. Boa, é da B. Linda, pidola. Ai, errei a. Essas caras não me matem uma bala, dá pra trabalhar, véi. É isso. Tô plantando. Olha nas costas aqui, mas tá smokado. Ó, ligação CT clear. Ele tá guardando já. Eu vou te... Linda. Boa. Eu fui, era muito B pra mim. Eu tenho pida, né? É, verde. Verde já. Dois geladeiras, mano. Quer rodar pro B, véi? Geladeira ainda. Tô doido aí, Ed. Geladeira ainda, confirmado. Dá pezinho o bombeiro aqui, X? Dou o que você quiser, meu amor. Eita. Onde quer que eu dou o peço? Eita, porra. Corre, corre. Alguém engoliu fogo aí, véi. Churrasqueira. E ele vai, ele vai olhando as mãos com medo do cara ruxado. Vira pro lado, vira pro lado, vira pro lado, vira pro lado, vira pro outro. Aí, o B tá confuso. Vamo lá, agora vai esperar o cara avançar. Tá com medo. Vai avançando aos poucos. Tá avançando. Quase, ele vai avagar e tomar um susto básico, mas fez parte da vida. Tá pra fazer jogada aí, Medell. E ele vai abrir o bombeiro. 3, 2, 1, abriu, levou. E acabou, gente. Valeu. Vou jogar o B. Ele pode entrar bombeiro, gajo, daqui a pouco. Esse bombeiro, tá mal trovado. Bom, cê, Medell. Tem paredão. Quer smoke, Medell? Tem fundo. Começando entrar fundo. Tem um sanduíche. Fundo do buraco, 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 buraco. Tem um buraco, ainda mais um. É o último, outro era da B, velho. Peguei. Nice. É o cara que joga a B, esse cara aí. Voltar de bombeiro. Bombe, bombe, bombe. Tô smockado aqui. Vamos smockar o bombeiro. Boa. Acertei ele, né, irmão? Ó, entra na bala perdida, B. Você viu o cara, ele... Em mim. É. Tomou o pré-file por mim. Smoke do 5, my bad. Sério, dos lados. Sanduíche, sanduíche. Matei, sanduíche. Pesadeira, morreu. Veste aí fundo. Fizagou a Liga. Boca a bombeira. Boa. Nada fundo, guys. Pode ter antigo, tá? Pode jogar ou não? Boca a bombeira. Forte. Nice. Joga muito. Caralho, que susto. Safadinho. Chas tá maravilhoso, né? Tá certo. Eu acho da hora, velho. Ela tá um troll pra caralho, velho. Molaram o bombeiro. Vou aproveitar pra cair. Parando fogo. Peguei atrás de você. O cara vai picar depois dessa mole, ó. Mas eu também sou. Sou louco. Então deixou um. E pra geladeira o outro. Ai, que coisa. Eu gosto de marcar o bombeiro lá. Ai, pelo meio. Quem passou a Liga, eu vou dar a Cover B já. Tá, eu tô mirando baixo. Dois, três, foi no fundo. Lando e cima, aqui da ligação. Pereta. Ó, tem em cima. Tem em cima. Smocaram uma A. Não, eles smocaram uma A. Retaram, né? Erraram. Erraram o nome da Liga. Nada B ainda. Ó, flash A. Nada fundo, por enquanto. Tem, mas não vi nada da Liga ainda. Bombeiro, saiu. Geladeira, dois. Dois geladeira. Pode bater. A gente tô indo. Quer pé Liga já ou não? Fundo um. Perto, 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 perto. Dois fundo, dois fundo, dois fundo. Caralho, o maluco amassou a gente. O maluco do fundo arrebentou. Aquela? Tá, passo. Feche. Pode passar a LF. Tem pra bala e pra B. Passou baixo, passou baixo. Dois, dois, dois. Tô chegando. Ó, três baixo. Comeu, pavinha. Close, close pavinha. Clima caindo também. Avançando cima. Tira. Tá aí já, Aztec. Ai, cara. Meu Deus. Tá defusando a bomba? Tá defusando a bomba. Olha o... Meu Deus. Mano, prepara o clipe. Prepara o clipe. Fico dentro. Fico sobre isso. Dez segundos. Fico comigo também. Fico de matar. Fico de matar até o dia. Lágrima nos olhos. Eu só ouvi o CTzinho falando. Defusão é bom. Fico com isso, velho. Tá bom. Caralho. Ô, meu, tá louco. Fando rápido, tilma. Tô meio, tô meio, tô meio. Falo atrasado. Dois, dois meio. De ladeira. Tenho um lá fechar. linda vidão mais uma paredão 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 é meu paredão do bombe parado aqui no bombe antigo virando paredão fechou o cara deve estar muito bravo bombe antigo tomoteco vou rodar liga não sabe de você forte do céu o paredão por sol liga por liga paredão 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 liga paredão paredão avó entrando Tô voltando no B, guys. Tô voltando no B. Olha acima pra mim. Vou olhar acima. Baixo passou Pava. Baixo passou Pava. Tá. E outra atrasada. Plantando. E um bom. Baixo. Plantando ele baixo. Pava tem um. Pava e bomba. Tô cegas. Tô cego. Meu Deus do céu. Tô muito cego. Olhei Pava. Um bom, peguei. Vidão tem smoke pra ser quadro. Tá. Ninguém tem kit. Alguém vai tá aí direto. Eu clico, eu clico. Pila. Nice. Bela retake, galera. Cachorro quer comer. Vou colocar no fundo. Tá do baixo. Dois de fundo entrando. Antigo, tinha. Um bombeiro. Peguei. Um antigo. Era os dois fundos. Pode ter do CT? Um bombe antigo passando pro bomber. Flores o cara tá agora. Liga, liga. Miado. Eu peguei liga pra ele. Falta do bomber agora. Tá. Eu vou chegar pelo antigo bem atrasado. É, eu vou só brincar com ele. Ele aí. Vai, eu vou. Valeu. GG, galera. Jogão, jogão, mano. Fui bueno. Cabra, os caras, velho. Os caras são bons, mano. Nosso TR... Tão, mano. Mas nosso TR foi forte também. Se eu jogar contra você, eu vou encher esse bombeiro de bombo, cara. Eu adoro ficar brincando com o bombeiro.